De criança para criança! Criando juntos! Episódio de hoje, que acampamento assustador! Um grupo de amigos resolveram se aventurar no acampamento da Serra da Montiqueira. Lúcia, Afonso, Bento e Eva queriam um lugar isolado, apenas com a luz do dia e da lua para iluminar. Chegaram no local culminado, montaram as barracas e foram explorar o local. Em uma jogada, a bola foi parar longe deles. Eva e Afonso foram atrás para procurar, mas não voltaram mais. Bento e Lúcia foram atrás dos amigos e escutaram. Socorro! Nos ajudem! Os amigos começaram a seguir a voz. Nesse momento, começou uma chuva forte, o que dificultava a escuta do som. No meio do caminho, encontraram uma lanchonete abandonada. Com ossos na frente e balões vermelhos saindo da janela. Lúcia e Bento sentiram muito medo de entrar na lanchonete, mas entraram. Lá dentro, uma luz piscava e, de repente, escutaram o barulho de algo quebrando. E um gato preto atravessa o saguão e o medo só aumenta. Os amigos andaram no lanchonete e viram um boneco sentado, com manchas vermelhas na boca, segurando um bilhete numa mão e, na outra, uma faca. Lúcia teve coragem e pegou o bilhete da mão do boneco, que dizia, sua alma agora é minha. Eles saíram correndo sem olhar para trás, em direção ao acampamento. E, para grande surpresa, Eva e Afonso estavam lá. E, sem que trocassem nenhuma palavra, Lúcia e Bento observaram seus amigos, de forma misteriosa, se transformaram em balões vermelhos.